Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, hoje eu tô muito feliz, vocês ainda não sabem, mas eu sou muito fã, sempre fui de Naruto Cara, eu assisti o anime todo e continuo assistindo a nova geração, a de Boruto E eu também li todos os mangás, realmente eu sou fã da série Eu sempre quis jogar um jogo mobile, um jogo de celular do Naruto oficial da Bandai Mas nunca teve, cara Mas olha só, acabou de sair um jogo realmente oficial de Naruto pra celular E cara, não tem outra, vai ter série sim aqui no canal Pelo menos um ou dois vídeos por semana desse game aqui no canal Esse é o primeiro vídeo, então eu conto muito com o apoio de todos vocês É um momento especial pra mim, então cara, ganca o like aqui abaixo Compartilha esse vídeo com seus amigos também Comenta aqui abaixo se você curte Naruto, se você vai gostar dessa série Se você vai jogar o jogo, porque cara, tá muito divertido e garanto que muitos de vocês vão curtir Eu não quero enrolar muito não, vamos direto aqui pro jogo Beleza galera, já estamos aqui no menu, como vocês podem ver o jogo ainda não tá em português Ele já tá em pré-registro na Play Store Mas você pode tá baixando o APK pra jogar assim como eu Não aguentei cara, eu tive que vir logo brincar Você pode tá baixando na APK Puri Eu vou deixar o link aqui da Play Store e da APK Puri na descrição Pra vocês darem uma conferida, beleza? Então vamos aqui pra primeira missão Vamos pro jogo, pai Ah, moleque, cara, eu tô muito animado Tipo, vocês não fazem ideia Vamos lá, véi, vamos lá que o tempo ali tá passando Temos, é, 235 segundos Quer dizer, já foi o 35 ali Mas vamos lá, dá tempo da gente completar a missão Por aqui não tem nenhum lugar pra ir E como vocês podem ver, o jogo tá numa pegada RPG Tá maneiro Lembra ao jogo de Naruto É, cara, eu não lembro qual era o nome do game Era o do PS2, cara, eu tinha esse jogo Jogava todos os dias com o meu melhor amigo, cara Eu jogava todo santo dia mesmo Eu tinha esse game em casa Que era o melhor jogo de Naruto que teve pra PS2 Aí, as missões pra você desbloquear heróis Eita, rapaz As missões para desbloquear heróis Eram assim, estilo RPG Pera aí, onde é a passagem pra sair daqui? Meu Deus, Jesus Não tem passagem, não tem saída Não tem? Eu vou ter que voltar, cara Sério que eu vim e vão pra aqui? Vamos pro outro lado então Ih, rapaz É aqui? Ah, agora sim Encontramos o local certo Ih, tô preso Meu Deus Solta Aí, soltou Por aqui não passa Vamos pelo outro lado aqui Cara, eu tô muito animado com esse game Tipo, vocês não fazem ideia Eita, pera aí Sai, cachorro safado Vamos lá Vamos lá Estamos passando Eu acredito que vai ser o seguinte Cada missão vai ter um boss Então a gente vai passar por muito É... Adversário fraquinho Aí vai tendo alguns adversários um pouquinho mais fortes No decorrer da missão E... Eita, chegou um ninja ali Foi eliminado rapidinho E no finalzinho da fase Terá um boss Um chefão aí Que poderemos É... Enfrentar Vai ser difícil A cada fase vai aumentando um pouco E... Tá aí Essa primeira missão aqui Foi bem simples Não teve nenhum chefão aí Nenhum boss Então conseguimos passar Sem dificuldade Já vou dar um corte E vamos direto Pra próxima missão E vamos lá, molecada Já estamos aqui na segunda missão E... Eita, pera aí Tem alguém me atacando ali já Epa, uma maquinazinha Foi destruída Tem alguns cães também Ai, meu Deus Sai tudo Isso, eliminamos Tá tranquilo Cadê? Tem mais alguma coisa por aqui Por aqui nada Opa, aqui tem Beleza Destruímos essa máquina Vamos usar uma das habilidades aqui Por enquanto Só tenho dois Jutsu ali Então É... Tô bem fraquinho ainda Dá pra você Ter aliados ali Pra te acompanhar No decorrer do jogo também Você vai liberando isso aos poucos Por esse lado não tem nada Vamos por outro Então por enquanto Só posso jogar com o Naruto E só tenho duas Dois Jutsu ali Ih, Kakashi, cara Que isso? Não Caraca Ah, ele tá forte, cara Meu Deus Olha, ele tá aguentando muito o golpe Já eliminei tudo ao lado dele Ele tá apanhando demais também Olha o meu life já Calma, o Jutsu tá quase pronto Isso Tô levando a melhor A vida dele já tá Pela metade Menos da metade Na verdade Ixi, Dori Eita, rapaz Deu ruim Agora tá explicado Por que tanto lobo por ali, né? Pra quem não sabe O Kakashi Ele tem É... Ele faz invocação de animais De cães Então tem tudo a ver Tem um monte de cão aí No decorrer do mapa Essa só foi uma continuação Da primeira partida Agora eu vou dar um corte E já vamos pra próxima Tá curto Mas já já vai ficar bem mais longo E apenas iniciais É pro jogador ir se acostumando Claro que eles não vão dar missões longas E difíceis Já de cara Que aí vai assustar a galera Galera Dei uma pausa aqui na gameplay Porque eu achei algo bem bacana Tá vendo essa vila aqui? Eu posso melhorar cada uma dessas coisas Acima tem alguns suplementos Que eu consigo no decorrer da gameplay Tem esse aqui Azul Que provavelmente é chakra Tem também um ouro ali Tem uns rubis E isso é utilizado Pra evoluir Cada uma dessas coisas Como eu posso evoluir aqui A sede É... Do Hokage Posso evoluir Qualquer uma desses locais aqui Esses dois aqui Eles acumulam Aquela pedra chakra E esse mercado aqui Ele acumula ouro Então eu posso evoluir Isso aqui É bem bacana Pra poder Ter ali Alguns recursos Sendo gerado A todo momento Então ele sempre Tá gerando algum chakra Ali pra melhorar Outras estruturas E ouro também Isso é bem maneiro Agora que eu já falei Sobre isso Vamos voltar pra gameplay Eu tô muito amarrado No jogo Pai Vamos lá Molecado Agora sim Já completei aqui Minha equipe Estou com o Sasuke E com a Sarada Sua filha Agora dá pra jogar Pai E eu recuei um pouquinho Na missão Fui pra missão Que tava muito avançada Agora eu tô indo Na hora de certa Pra não tomar paulada Pai Vamos aqui Vamos pular essa historinha Aqui Porque em geral Já conhece a história Original Todo mundo Eu acredito Que tá assistindo esse vídeo Já acompanhou o Naruto Já sabe toda a história Então vamos pro jogo Pai Agora sim Molecado Temos ali O Sasuke Vamos botar o Sasuke Na frente Tem como Não É Naruto Que vai liderar a equipe Ih rapaz Mas eu sem querer Tirei uma das skills Agora complicou Pai Eu vou jogar Sem uma skill Ah Mas ao menos Eles estão ali Pra ajudar Então acredito Que vai dar pra passar Mesmo com uma só skill Vamos destruir isso Ah Eles que destruíram pra mim Cara Aí fica fácil Vamos rápido Vamos rápido Eita Eles sofreram dano ali Ó Ninja por aqui Rapaz Eliminados facilmente Tem mais Ah Agora ficou maneiro Cara Com ajuda Fica mais fácil Não dá pra passar por aqui Vamos ter que ir Por aquele caminho mesmo Vamos rápido Que o tempo tá correndo Não dá pra passar por aqui Ih Tem um monte de ninja Já foi Foram eliminados Agora é cães Acredito que a caixa Vai estar por aqui Cacaxe pode estar Logo à frente Tem uma ponte aqui Esse não é o caminho Vamos voltar rápido Vamos Vamos galera Vamos Eita rapaz Agora complicou Tô na frente dessa parada Tem que destruir rápido Tem que destruir essa parada Do vento aí Agora sim Já era ele Ah Aqui já era o que Ele sempre surpreende Cara Isso aí Conseguimos passar Ele era o chefe Tá aí Passamos de mais uma fase Cara Vamos pra mais uma Tô curtindo demais O jogo Vou fazer série Sem dúvida alguma Aqui no canal Então conto Com o apoio De todos vocês Cara Me ajudem aí Ganca o like Compartilha o vídeo E eu espero que vocês Também joguem Cara Vai me incentivar demais A continuar gravando Vídeos de Naruto Isso aí É isso aí Mulecada Vamos continuar Que é a missão Eu achei que era só Dois companheiros Mas não Cara Dá pra ter três Então agora Tá maneiro demais Além disso Agora eu consegui Melhorar o Naruto E eu tô com Quatro Quatro Juts Ali Eu tô com todos Cara Então tô bem mais forte Pelo que eu percebi Dá pra você trocar Os Juts Então eu posso ter Quatro Juts Diferentes Aí melhores Ih rapaz Tô dando a volta À toa aqui Pela onde eu vou passar Eu acho que tenho que retornar Então né Parece que é mesmo Vamos retornar Então por aqui Vamos procurar O melhor caminho Ou foi por aqui Que viemos Cabra Foi por aqui Que viemos Vamos logo Que falta Tá acabando o tempo Isso Vamos passar aqui Por essa ponte Ih Chegou Tem armadilha e tudo Agora Ainda bem que minha equipe Tá ali pra ajudar E eu melhorei eles também Então eles estão bem Fortes Mas claro que o Naruto Tá bem mais forte Que os outros três Juntos até Eu coloquei O máximo De cartas Porque você ganha Carta quando finaliza Uma partida Ué Não tem passagem Por aqui também Tô preso Tá comendo muito tempo Isso cara Vai 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 Corre Corre Vamos buscar aqui Uma passagem Vai ser por aqui mesmo Cheguei usando Logo um Jutsu Ih rapaz Isso daqui é maneiro Bom Eu acho que dá para jogar nos controles Cara, no Gamepad também, eu vou testar no próximo Vídeo, deve ser até bem Mais tranquilo, bem mais fácil E tá chegando o Gamepad novo Que a Gearbest enviou, bem maneiro Assim que chegar, vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês Eita, rapaz, vamos passar rápido Vamos jogar o Naruto lá na frente Ah, esse não manda não, ele só gira O que arremessa É a primeira ali Olha lá, vamos arremessar Eita, arremessei de perto, ó o Kakashi, rapaz Dá pra usar aquele quarto No Kakashi, hein Já foi, eliminado, acredito que já passamos De missão, isso aí, passamos bem rápido Como a minha equipe agora tá forte E tem muitos ninjas Tá bem fácil de passar a missão Pessoal, acabei de liberar o Rocklin nessa última missão Então vou tirar a sarada e vamos colocar Aqui o Rocklin no lugar, agora sim A equipe tá maneira, cara Será que ela tá mais forte que o Rocklin? Não, não tá, ele tem 900 de pontos A mais que ela, então Ele tá bem mais forte que ela, porém Ele tá bem mais fraquinho aí do que o Sasuke E o Sensei Que eu esqueci o nome, meu Deus Eu esqueci, como é que eu posso esquecer o nome dele, cara? Ele morreu de forma tão triste Isso aí, molecada Agora a equipe tá maneira, hein? Vamos rápido Vamos rápido Vamos finalizar essa partida bem rápido aí Pra encerrar o vídeo Isso Esse jutsu de arremessar um clone É maneiro demais, cara E é bacana pra alcançar Essas máquinas que ficam a longa distância Acho que não tem nada pra lá Então nem vou Vamos passar por aqui mesmo Já vou arremessar Isso Ih, agora eu preciso do arremesso de novo Pra passar por ali Cadê ele? Isso, passei Maneiro, maneiro Já tô acostumando aqui a usar Ih, deu volta Então tem que sair daqui Vamos lá É aqui É aqui É aqui o lugar da treta, rapaz Eu acho que já estamos finalizando a missão Isso aí Finalizamos essa missão Pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Como funciona essa questão da missão Como você seleciona as missões e tudo mais Então, pessoal As missões vão funcionar da seguinte forma Tem esses três aqui que já estão liberados O outro ali ainda tá apagado Se eu clicar aqui nessa primeira que é a do Naruto Tem essa daqui que eu já completei E essa outra aqui que eu ainda tô fazendo Só que dentro dessa missão Tem várias outras missões Então completamos todas essas Agora vamos pra quarta Acredito que vai ser a última Se clicar aqui nessa outra Onde tem um Sasuke e o Itachi Vamos abrir mais uma sessão com várias Como vocês podem ver Pra abrir lá Tem que usar essa churiquinha aqui do Brasil Verde e amarelo Então não posso utilizar ela agora Foi bem difícil essa missão Não deu pra passar É melhor zerar essa aqui primeiro Pra poder ir lá Então vamos lá pra quinta missão aqui E vamos manter os mesmos ninjas Cara, a animação tá bem maneira Vamos que vamos, pai Isso aí, molecada Vamos lá E tem que destruir isso aqui rápido Vamos direto pro objetivo Aqui não tem nada Dá a volta aí pra não sofrer dano, ninjas Eita, sofremos dano Ah, não tem nada pra aqui Vamos cá, vamos cá Corre, corre, galera Isso, tem vários cães aqui agora Corre, corre, corre Cadê? Onde é? Ah, não Acredito que viemos pro lugar errado Volta agora correndo 210 segundos Acredito que tem tempo mais do que o suficiente Ah, era por aqui mesmo o caminho Aqui não tem nada Vamos pela ponte Isso aí Tá maneiro Cara, o Naruto tá muito forte Eu melhorei ele até demais Tô conseguindo passar com facilidade aqui pras fases Isso aí, vamos lá Eu acredito que agora aqui é a última parte Pra finalizar Essa missão Ah, o Kakashi Pega Cadê ele? Meu Deus Ele tá ali Ah, mas 4 contra 1 também fica fácil, né pai? Isso aí Eliminamos e agora passamos de fase Esse baúzinho aí a gente pega na final de fase E pode liberar Oxente, ué, não passou não Com esse baú aí Podemos liberar É, personagens Ih, rapaz Oh, Gai Sensei Olha a tartaruga que ele invoca Isso aí Agora sim Passamos Pegamos 2 baús Pode vir um novo personagem Talvez o Kakashi Ou o Gai Sensei Vamos dar uma olhadinha Se eu vou conseguir ou não Isso aí Conseguimos o novo ninja Não foi o Gai Nem o Kakashi Mas foi o novo ninja Já tá valendo Então é isso jovens Vamos ficando por aqui Não irei para a próxima fase Irei deixar ela Para um próximo vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Tenham curtido Por favor Não deixe de avaliar esse vídeo Não se esquece Clica no joinha Comenta aqui abaixo O que você achou Se você quer ver mais vídeos Assim como esse Aqui no canal Sua avaliação Seu feedback É muito importante Se for novo no canal Clique no botãozinho de inscrever-se E ative as notificações No sininho Até a próxima E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau